Manda que eu passo chover, pede que eu mando parar, manda que eu passo de tudo meu amor pra te agradar. Uma prova de amor, uma prova de amor, eu pus o que você quiser. Meu pai morava ali, e ele não queria parar de trabalhar. Quando eu abri a escolinha, eu falei, pai, eu tenho que parar de trabalhar, descer todo dia. E ele, não, mas eu não quero parar de trabalhar. Eu falei, então, meu pai, eu só trabalho aqui na escola. Aí ele veio trabalhar na escola, saia dali, e assim levou a escola por muitos dias. Eu não tinha tempo pra ficar parado de pessoas, eu tinha que botar dinheiro, comprar tudo. Mas, eles dois dias, e ele tem essa paciência, ele tem. Ele tirou o chão de amédia. A escola aqueceu, e vai continuar aquecendo. Só espero poder continuar um pouquinho, chegar pra mais um pouco. Muito parecido, né? Pessoal que gosta, é que não, não. Mandar a pisar de pedra. B 나�angã Tudo aqui é muito bom Mal glasses, e vaiети amazô. Olhação que! Auchan galvão, sem vida, sem cor, sem sentimento. Até seu perfume me alcançar evenina. Vamos lá! A pescação do bordeiro de gatas, a madura de bakedas. Pessoal que fica para o bordeiro. Mas também quando está o nosso gelade do dia boa. Quandoucha aqui, você vai. Olha aí que aquilo que aplaudiu o bolo, hein, Mãe Flash Sofa, não te me enxoroar! Uma prova de amor